Olá, bom dia, bom dia a você que está acompanhando o programa da comunidade aqui pela TV em Tempo. São 10 horas e 59 minutos, vai dar 11 horas, já já vai virar o relógio, faltam 30 segundinhos aqui para virar o relógio. E você que está do outro lado pode acompanhar o programa também pelo Facebook. Um ótimo dia para você que está ligado conosco pelo Facebook. Bom dia a você que está aí conectado com o programa da comunidade com a TV em Tempo e principalmente para acompanhar as notícias de hoje. Ontem o dia foi um dia triste, um dia que trouxe muito desespero, muito pânico, muitas perdas humanas, de vidas humanas e muitas perdas materiais em toda a cidade. Todas as zonas da cidade sofreram com a forte chuva que caiu em Manaus no dia de ontem. Com a forte chuva que caiu também em Presidente Figueiredo e o Jackson Salvaterra trouxe para a gente como estava a região metropolitana nesse dia de terça-feira, no dia de ontem, onde muitas perdas foram registradas. Comunidade da Sharpe, Colônia Antônio Aleixo, Zumbi. Nós tivemos uma chuva muito forte também na zona centro-sul da cidade, na zona sul do Japií. Famílias viram suas casas serem arrastadas, literalmente, por causa da forte chuva na cidade. Muitas pessoas que estavam acompanhando ontem o programa da comunidade nos viram dar as notícias, notícias de morte, infelizmente, aqui no programa, ao vivo. Famílias que morreram lá no Nova Vitória, depois de um desalbamento de casa. Famílias que tiveram notícias tristes, mas que depois tiveram uma reversão dessa notícia, como foi o caso da mãe do Gabriel. A mãe do Gabriel, que até ela mesma tinha conversado com a equipe de reportagem, dizendo que o filho dela, que a notícia que ela tinha, era que o filho dela não tinha resistido ao desalbamento da casa dela e acabou morrendo a caminho do hospital. E depois nós tivemos a grata surpresa, e aí a gente não vai aqui ficar discutindo quem foi que deu a notícia, quem deixou de dar, quem foi que informou pra gente, quem deixou de informar. O que importa é que, da notícia que nós demos ontem, de que o menino Gabriel, de oito anos, havia morrido a caminho do hospital, nós tivemos uma reversão dessa notícia, ainda bem. E eu acho que nesse momento é isso que importa. Não importa que, se de repente, a gente estava aqui ao vivo, no calor da emoção, dando muitas informações ao mesmo tempo, e acabamos dando notícias que depois a gente descobriu que não eram notícias, que estavam da forma como elas foram dadas. E a história do Gabriel foi uma delas. E nós, aqui do programa da comunidade, ficamos felizes de errar uma notícia pro melhor. Nós demos uma notícia errada, num primeiro momento, de que o menino Gabriel havia morrido a caminho do hospital, e depois nós obtivemos a informação de que ele chegou ao hospital e está vivo. Está em estado grave, mas está vivo. Então, nesse momento em que nós tivemos tantas notícias ruins, e a do menino Gabriel foi uma dessas notícias, nós aqui dizemos que o menino Gabriel está vivo. Então, não interessa se nós somos jornalistas, nós estamos aqui pra comunicar, nós estamos aqui pra dar informação, mas essa é uma notícia que eu gostei de errar. E eu preciso dizer isso pra você. Essa é uma notícia que, quando eu soube depois, que a gente deu a notícia aqui ao vivo, de que o Gabriel havia morrido, eu achei bom ter errado. Porque o jornalista, o comunicador, a pessoa que está aqui, está transmitindo informação pra você, a gente não pode ter aqui o orgulho de dar uma notícia de primeira mão, uma notícia triste. Nós demos uma notícia triste, mas uma notícia que depois ficou comprovada que não era verdadeira, que não era como os fatos tinham chegado, e a gente ficou muito feliz. Feliz de ter errado pro melhor. Feliz de ter dito que o Gabriel estava, depois visto que o Gabriel estava bem. Ficamos tristes na hora em que nós dissemos que o Gabriel tinha morrido, como todos, como todas as outras notícias, que infelizmente não tiveram uma reversão, mas hoje nós dizemos que o Gabriel está internado, está em estado grave, mas está vivo. E torcemos todos, toda a equipe do programa, toda a equipe do programa da comunidade, toda a equipe do agora, torcemos pra que ele se recupere. Porque em meio a toda aquela desgraça que nós mostramos aqui na foto da mãe do Gabriel, dela olhando desesperada, toda a perda material que ela teve, a mãe do Gabriel teve uma boa notícia depois, que foi o Gabriel estar vivo. Ela mesma, em conversa com a nossa equipe, tinha dito que também tinha recebido essa notícia. Então, que notícia boa é essa que a gente dá? Gabriel está vivo. Gabriel está internado em estado grave, mas está vivo. Notícia essa que infelizmente nós não podemos estender as outras vítimas lá do Nova Vitória. Notícia essa que infelizmente nós não podemos estender as pessoas que morreram no outro desabamento de casa no Nova Vitória. O Gabriel foi no Zumbi e a gente traz a notícia do Nova Vitória, onde irmãs e uma mulher e duas outras pessoas morreram por causa do Nova Vitória. Então, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 4 minutos acompanhando aqui o programa da comunidade. Fica ligado porque a gente vai ficar o programa também trazendo as informações, acompanhando hoje o trabalho da Defesa Civil, o trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. E a gente vai trazer as informações de como essas pessoas estão hoje, inclusive das manifestações. Muitas pessoas fizeram manifestações nas zonas da cidade, tanto lá no Nova Vitória, quanto lá no Armando Mendes. Se eu não me engano, foi isso a manifestação. O diretor vai me atualizar aqui. Mas a gente está trazendo hoje, como é que está esse dia, depois daquela tragédia de ontem. Uma das notícias que a gente comunicou aqui no programa da comunidade, foi o aparecimento de um jacaré lá na Zona Sul. Lá, no primeiro momento eu disse um e depois a gente descobriu que tinha um outro. Eu brinquei com o diretor aqui, dizendo, eu não acredito, essa história será que é verdade? Mostra para mim aqui a foto do jacaré. Mostra aqui na tela do programa. Olha aí, ó. Falei, não, isso é piada. Nessa confusão toda sempre encontra aí o engraçado que solta uma piada e diz que foi encontrado um jacaré. Gente, piada que nada. É a mais pura verdade. Nessa confusão toda, lá da Zona Sul da cidade, porque essa foto foi tirada ali no Igarapé do 40, né, que tem ali aquele viaduto, ali perto do supermercado, ali do DB, e você está vendo um jacaré que realmente foi encontrado lá no Japií. Foram dois. Essa aqui é a foto de um. A gente tem a outra foto? Nós temos a outra foto do outro jacaré? Foram dois jacarés que foram encontrados. Olha aí o outro. Imagina só. Olha ali o outro pequeno ali, ó. Você imagina só que situação. É por isso que vem o povo do Sul ainda, né, e diz, mas tem jacaré na rua lá do Amazonas? Tem jacaré na rua lá da cidade, da capital do Amazonas? Minha gente, pior que tem. Pior que tem e você está acompanhando as imagens. O Batalhão Ambiental, nós mantivemos contato com o Batalhão Ambiental. O Batalhão Ambiental informa pra gente agora que eles foram resgatados. Os dois jacarés, tanto esse jacaré maior aí quanto o outro pequenininho, né, que é um filhotinho, os dois foram resgatados e já foram liberados na natureza. Já foram colocados no habitat deles, da natureza. E a gente vê isso, uma cena como essa, e não acho estranho. Até porque a gente, é comum ver jacaré, infelizmente, nos nossos igarapés. Naquele igarapé da rua Cecília de Meireles, que tem lá na Ponta Negra, lá na zona norte, na zona oeste da capital, de vez em quando aparece um jacaré também. E, inclusive, jacaré colhido pelos condôminos, condomínios de moradores que tem ali nas proximidades, lá na rua Cecília de Meireles. E, claro, que no Japinho não vai ser diferente, porque tem o igarapé enorme, que é o igarapé do 40. E aí a gente trouxe essas duas imagens. A gente estava aqui discutindo aqui, com a redação, conversando aqui com a redação, sobre como é que a meninada enfrenta toda essa tragédia, né? Como é que os meninos enfrentam essa tragédia toda. E a gente tem imagens aqui da brincadeira e do que é a meninada vendo água demais, sem ter uma piscina em casa, sem ter nada, né? Não vai para a Ponta Negra lá o tempo todo e vê um monte de água. Olha só o que eles fazem. Solta para mim aqui a imagem. Menina, olha aí. Olha aí. Olha a preservada da meninada. Meninada viu aquele monte de água. Meninada vendo ali o igarapé ali, cheio, né? Cheio de água. Olha lá. Eita, que virou foi festa. Virou foi farra. Olha aí. Deu um mortal. Um salto. Não foi duplo, foi salto único. Lá vai outro. Eita, que virou bagunça o negócio. Minha Nossa Senhora, gente. Isso é no Japiim, na Manaus 2000. E aí, como essa meninada fazia? Fazia, gente. Eu fazia. Eu não vou mentir. Eu trabalho com a verdade. Eu estava contando aqui na redação que na minha casa, quando a gente se mudou lá no Japiim, há 20 e pouco, 27 anos, quase 29, 29 anos, o meu quintal alagava. Mas alagava muito, viu, Rui? Rui está aqui na câmera de lá no Japiim, que fica do lado do 40, tá, minha gente? Na minha casa. Alagava, alagava muito. Aí pegava eu e meu irmão, a gente pegava pedaço de porta, pedaço de madeira. Aí tentava fazer jangada, né? Lá no nosso quintal. Água de esgoto, né, minha gente? Porque era a água do bueiro que transbordava e entrava dentro do nosso quintal. E aí a gente fazia jangada. Molecada, graças a Deus que molecada tem ojo da guarda. Na minha época a água não era poluída, Carlinhos lembrou muito bem. Na minha época eu não pegava bixeira no pé, né, Carlinhos? Não. Não pegava meba, né, Carlinhos? Nem lombriga, nem ascaris, né? Nada disso, né, Carlinhos? Tá bom que não, Carlinhos. Pegava, Carlinhos. Pegava térmica só. Mas era menos do que hoje. Não era poluída, não, tá? Então a gente está vendo aí como é que é, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, e a gente está mostrando aqui como é que foi a Manaus 2000 ontem. Isso aqui é lá na Manaus 2000, que fica ali perto da Seduc, a rua que corta ali nas proximidades da Seduc. E a gente viu a criançada aproveitando toda essa água que foi acumulada por causa da chuva e se divertiu. Mas não dá para todo mundo rir nesse momento, não. E lá mesmo no Japiim a gente pôde acompanhar muita dor, muita tristeza, justamente nessa correnteza dessa água formada por causa da água da chuva. Uma casa foi arrastada. E a gente tem aqui a imagem, porque a gente sabe que circula muito rápido, a gente tem a imagem do momento em que a casa se desprendeu do local onde ela estava. Acompanha comigo aqui, eu vou pedir inclusive para subir o áudio, que a gente vai acompanhar o desespero das pessoas que estavam acompanhando aquela imagem, como a gente também aqui, que viu a imagem, também achou uma imagem assustadora. Coloca para mim aqui. Essa aqui foi a imagem da casa na hora que ela se desprendeu. Pois bem, ela foi levada por essa correnteza toda, foi levada pela força da água e olha onde ela foi parar. Coloca o outro vídeo aqui para mim. Olha onde ela foi parar. Está aí a casa. Foi levada a casa e a família dessa casa acompanhando do lado de fora. E a antena lá em cima. Olha aí, olha aí. Olha você que está acompanhando a imagem. Olha o momento em que a casa é destruída. Ela não, claro que ela não ia passar, porque era um pouco mais alta, ela não passou e ela ficou destruída. Para você ver a força dessa correnteza. E menino cega, a meninada foi lá, se jogou. Espero que, graças a Deus, acho que todo mundo voltou bem para casa, se Deus quiser. E não aconteceu nada de mais grave com os meninos. Mas para você ter uma ideia de como a terça-feira, a terça-feira foi difícil na nossa cidade. Você vai ver na reportagem da Mariana Rocha, que nós vamos trazer com relação a essa casa, a família que morava nessa casa. As pessoas que moravam nessa casa. Rafaela, que é auxiliar de produção no Distrito Industrial, a Industriária. E ela acompanhou com desespero todos os bens dela. Coisas que ela comprou com muito sacrifício, com muita dificuldade. E viu se acabar nessa ponte. Essa gritaria toda que você vê no início do vídeo, nada mais é do que familiares e amigos da Rafaela. Que viram toda essa angústia, esse desespero, nesse dia de ontem. E várias casas, não foi só essa casa não. Pelo menos três casas foram arrastadas pela água durante todo o dia. Pelo menos 60 ocorrências foram registradas em toda a capital, segundo a Defesa Civil. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, O CPRM, todo mundo está envolvido, todas as autoridades juntas para tentar atender essas famílias. 60 ocorrências. Pelo menos quatro mortes registradas. Tudo isso a gente vai trazer hoje no decorrer do programa. E principalmente nossa equipe de reportagem está na rua, ao vivo. Acompanhando os principais pontos onde tudo isso, onde esse estrago todo, onde a chuva mais castigou. Onde as famílias mais foram castigadas na nossa cidade. Vamos acompanhar agora a reportagem da Mariana Rocha, que traz para a gente as informações das outras casas que também foram arrastadas por causa dessa chuva toda. E vai trazer para a gente também a conversa que ela teve, que ela conversou com os familiares dessa casa aí do Japim, que é a Rafaela, uma das proprietárias da casa. Ela e o marido que moravam nessa casa tiveram que acompanhar a construção de uma vida destruída em minutos. Foi para mim na tela. A casa foi levada pela força da correnteza do Igarapé do 40, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A forte chuva também arrastou tudo o que Dona Rafaela construiu nos últimos 20 anos. Para ela, esta terça-feira vai ficar na memória como um dos dias mais tristes. É muito triste você ver toda a sua vida, 20 anos. Você lutou, batalhou para conseguir você ver sendo arrastada assim com a casa dos vizinhos, como não foi só a minha. Na hora do acidente, junto com ela estava na casa o filho, de 12 anos. A casa já não estava mais aguentando, porque a água estava muito forte. Aí a casa veio, bateu na nossa aqui do lado e começou a derrubar aqui a nossa. E aqui do lado da vizinha a nossa já estava assim, caindo. E o banheiro dela caiu e terminou de levar a nossa casa. Aí foi o desespero. Três casas foram arrastadas no mesmo local. Onde havia construções, era possível ver apenas vãos. Desta aqui, por exemplo, só restou a churrasqueira. Já este autônomo ficou apenas com a roupa do corpo. A gente percebeu claramente que a água fazia isso aqui, subindo assim rápido. A gente só deu tirar algumas coisas. A churrasca tudo foi embora. A geladeira, televisão, fogão, ar-condicionado, cama, guarda-roupa, tudo. Para falar a verdade, a roupa que eu estou é essa é a roupa do corpo. As casas foram arrastadas pela enxurrada logo no início da tarde. Os proprietários dizem que ouviram o barulho, sentiram os tremores e por isso saíram correndo na mesma hora. Por pouco, não houve uma tragédia. Árvores eram arrastadas e até os telhados das casas. Desesperados, moradores pulavam da ponte para tentar salvar o que podiam. A varanda desta casa estava prestes a ser arrastada. Quem não teve a casa levada pela correnteza suspendeu os móveis para evitar que molhassem. Muitas residências também ficaram alagadas. Houve protesto no Japiim. A Defesa Civil registrou mais de 50 ocorrências devido à chuva. O Corpo de Bombeiros atuou com 43 homens em 13 ocorrências na capital, inclusive com vítimas fatais. Os bombeiros contaram com a ajuda das comunidades. O trabalho da comunidade como um todo foi muito importante nos auxiliando. Grande parte das pessoas que estiveram ali deram gás. Eram pessoas incansáveis naquele trabalho, ajudando o bombeiro. Muitas das vezes tirando com a própria mão um pedaço de terra, tijolo e tal sobre as vítimas. A Defesa Civil fez o cadastro das três famílias que perderam tudo. Elas devem receber aluguel social e serão cadastradas em programas habitacionais do governo. O Slam se cadastrou e disse que agora vai recomeçar a vida do zero. No momento eu estou bem porque todos nós estamos bem, né? O resto a gente corre atrás. Com vida. Exatamente. Mas dói, né? A gente vê aí que graças a Deus as famílias dessas casas aí, os proprietários dessas casas que foram destruídas por causa da força da correnteza, todas as pessoas estão bem. Estão bem. Mas quando a gente conversa aqui sobre comprar coisas, eu já disse algumas vezes para o Ivan, que é um amigo de longa data, que é o nosso diretor aqui do programa, aqui com a Luana, conversando aqui na redação, eu sempre digo que quando a gente trabalha e tem um dinheiro e quando a gente compra as nossas coisas, é o nosso tempo de vida que está ali representado naquele dinheiro e naquele objeto que a gente está comprando. Porque afinal de contas a gente trabalha e dedica horas da nossa vida todos os dias, e pelo menos cinco até oito horas, para poder ter um salário no fim do mês. E com esse salário, a gente tem que empregar esse salário, investir esse salário em coisas que nos tragam mais conforto. Então a gente vê essa família aí, principalmente a Rafaela, que está dizendo aí, 20 anos, eu tinha 20 anos de muita dedicação de trabalho e de coisas que eu comprei dentro da minha casa e que se perderam em um minuto, em um dia. Esse é o resultado aí que você acompanha da Rafaela. O diretor está me informando agora que ele tem um vídeo de um outro ângulo da casa. Já está no ponto esse vídeo, diretor? Vamos acompanhar aí esse vídeo. Solta para mim esse vídeo aí, que é da casa da Rafaela, no momento em que ela foi deslocada e de um outro ângulo. Nós mostramos dois ângulos para você, que foram vídeos que acabaram circulando e chegando à nossa redação, e tem um outro vídeo. Vamos colocar para eu ver. Gente do céu, olha só, olha só, olha quanta sujeira. Sabe por que que entope, né? A gente sabe que às vezes a força da água é tamanha, que o tamanho do esgoto, o tamanho da rede de saneamento não tem vazão, não consegue dar vazão ao volume grande de água e acaba transbordando. Mas a gente também não pode deixar de observar aqui nesse momento esse lixo todo que é jogado no nosso garapé. A gente está vendo aqui garrafa PET, saco plástico, coisas que entopem, que acumulam, entopem e igualmente trazem um prejuízo enorme para a natureza. Mas a gente está acompanhando aqui toda essa história, essa trajetória dessa família, a família da Rafaela. Essa industriária que passou 20 anos da vida dela se dedicando, trabalhando junto com a família, junto com o marido, para poder trazer o mínimo para os filhos. E eles perderam tudo. A gente vai acompanhar no decorrer do programa todo o trabalho das autoridades, como eu disse no início, que a gente já viu aqui na reportagem da Mariana Rocha, a Defesa Civil fazendo o recadastramento dessas pessoas, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que está fazendo o levantamento e vai providenciar o aluguel social para quem ficou sem moradia. Estamos acompanhando todo o trabalho geológico e uma atualização nesse mapeamento que foi feito lá em 2014, para poder trazer para a gente aqui a realidade hoje. A realidade dessas pessoas agora, em 2016, virando o ano para 2017. Para que a gente consiga entender e fazer um levantamento sobre como é que está a necessidade dessas pessoas. Para que essas pessoas possam ser atendidas. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que estão acompanhando o programa da comunidade nesse dia 28 de dezembro. Só o aluguel social não é suficiente. A gente espera que o município, eu não tenho dúvidas que o prefeito vai entender isso. Afinal de contas, ontem ele esteve lá acompanhando toda essa tragédia, ontem à tarde. Só um aluguel social de 300 reais não é suficiente para famílias como o da Rafaela, que perderam tudo. Famílias que perderam tudo. Perderam a geladeira, perderam o fogão, perderam os colchões, perderam a casa, perderam a esperança. Então, 300 reais não é suficiente. Com essas imagens que você está acompanhando agora, a gente vai para o intervalo. Mas ainda hoje, a nossa equipe está ao vivo nas principais zonas, nas zonas mais sofridas, mais castigadas pela chuva que caiu ontem na cidade e que foi notícia nacional. A gente volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.